Legendas por TIAGO ANDERSON A primeira, a primeira vez, não é uma ideia? Não, não é uma ideia que estava ali, é que já puderam, já puderam, o homem da câmara. Pois é que uma cozinha que a manasseia a abanar e aquele barulho que era... Deixei-a lá. Não dava a passar a luz? É a lama, não era? Era a lama? A lama, sim, a que fazia as balutas, a lama foi criando ali e tinha, mas, a lama foi poxa, mas, sim, a água foi criando ali no meio que estava, que estava na metade, a lama foi criando ali e tinha um aquário aqui o Wozniper. Mas aqui, estava ali em casa. Olha lá. Diaboração ali será da pibração para colocar um outro lado. Tem um pequeno? Tem um pequeno desfilecido. Parabéns aqui. Um pequeno, né? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí